Eu acho que se o meu namorado usasse perfume, eu ia viver cheirando o cangote dele. Ah, eu dou desse. Você gostou muito dele. Porque eu gosto de coisa mais doce, né? E eu achei ele mais adocicado. Então, eu curti mais. O outro eu achei um pouquinho mais amadeirado. 212 Vip Black de Carolina Herrera versus Invictus de Paco Rabanne. Qual desses dois perfumes é o favorito das mulheres? Qual é o mais sexy? Qual é o mais atraente? Qual as mulheres vão gostar mais de sentir nos homens? Já deixe nos comentários aí qual que vocês acham que vai ganhar essa batalha. 212 Vip Black ou Invictus de Paco Rabanne? Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Igor Rabello e sou o primeiro canal de batalha de perfumes aqui no Brasil. Então, se você gosta de perfumes e gostou da ideia, já se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para não perder vídeos e batalhas como essa. Se você quiser adquirir qualquer perfume importado, vou estar deixando o link na descrição do vídeo com o meu cupom em desconto. E sem mais enrolação, bora para esse vídeo para ver qual desses dois vai ser o favorito das mulheres. Bora que bora! Ludmilla, eu estou com dois perfumes importados masculinos. Quero pegar a sua opinião de qual desses dois você vai achar mais sexy, mais atraente de sentir nos homens, beleza? Beleza! Vamos lá então, tem o perfume número 1 e o perfume número 2. Número 1. Número 1? Por que você gostou mais dele? Achei menos o joativo, mais gostoso, mais cheiroso. Por que você sentir no homem você vai gostar mais? É, o número 1. Qual nota que você dá para ele de 0 a 10? Ah, eu dou 10. 10? Gostou muito dele? E qual nota para o número 2? Daria 6. 6? Gostou bem menos dele. Bem menos. O que você gostou mais é o Invictus de Paco Rabanne. E o que você gostou um pouquinho menos é o 2x2 VIP Black da Carolina Herrera. Manuela, eu estou com dois perfumes importados masculinos. Quero saber a sua opinião de qual desses dois você vai achar mais sexy, mais atraente de sentir nos homens, beleza? Tá bom. 1. Por que você gostou mais dele? Ah, a fragrância é muito gostosa. E qual nota que você dá para ele de 0 a 10? Ah, o 10. 10? Gostou muito dele, hein? E qual nota o número 2? Ah, o 2, eu dou 6. 6. Gostou bem menos. O que você gostou mais é o Invictus de Paco Rabanne. E o que você gostou um pouco menos é o 2x2 VIP Black da Carolina Herrera. Olha, eu estou com dois perfumes aí masculinos importados. Quero saber a opinião de vocês de qual desses dois vocês vão gostar mais de sentir nos seus namorados. Qual que é mais sexy, qual que é mais atraente, beleza? Joia. Vamos lá. O perfume número 1 e o perfume número 2? 1, com certeza. 1, você também? 1 também, eu cheirei ele agora. Nossa, maravilhoso. Nossa. Por que você gostou mais dele? Porque eu gosto de coisa mais doce, né? E eu achei ele mais adocicado. Então, eu curti mais. O outro eu achei um pouquinho mais amadeirado. Eu gosto mais desse. Eu senti um pouco do oposto. Eu achei, eu acho que o, mas com o cheiro de homem, sabe? Aquele homem que você cheira assim. Que passa, né? Que passa. Que passa, que na estradinha. Você passa e de longe se sente. Então, eu acho que se o meu namorado usasse perfume, eu ia viver cheirando cangote dele. Qual nota que você dá pra ele dizer a 10? 10. 10, com certeza. Com certeza. O bicho é bravo mesmo. É bravo. E qual nota o número 2? Ah, eu acho que... 7. Eu acho que não é um perfume apagado, mas ele não é tão marcante. É ruim, se tipo. Eu acho que pra uma pessoa que seja mais discreta, eu acho que ele super atende. Ele é melhor que eu. Talvez ele vai passar despercebido? Sim, talvez. E o 1 não? O 1 não, com certeza. Um extremamente marcante. Ah, legal. O que vocês gostaram mais é o Invictus de Paco Rabanne. Não sei se vocês conhecem. Nossa, top. E o que vocês gostaram um pouco menos é o 2 Antio Vip Black da Carolina Herrera. Aí tá vendo? Paco Rabanne é melhor. Paco Rabanne é melhor. É melhor. São dois perfumes bem conhecidos, a galera gosta bastante. Qual que você gostou mais? O meu foi o 2. 2? Eu gostei do 1. Do 1. Por que você gostou mais dele? Esse eu... O 1 eu achei um pouco mais enjoativo. O 2 eu achei ele um pouco mais leve, sabe? Mais gostosinho. Qual nota você dá pra ele dizer a 10? É... 8. 8. E pro número 1? Pro número 1, 6. Eu achei ele bem marcante, o cheiro. Me agradou bastante. Qual nota que você dá pra ele dizer a 10? Acho que 9. 9? Gostou bem dele, hein? Sim. E qual nota pro número 2? 6. Eu gostei mais do 1 porque eu gosto de perfume forte. Eu prefiro perfume bem mais forte do que aqueles fraquinhos. Mas eu acho que o 1 é uns 8,5, 9 ali. Gostou bem dele, então. E o 2, como ele é mais fraquinho, é uns 6 ali, 6,5. 6,5. Olha, eu tô com dois perfumes aí masculinos, dois perfumes importados. Quero pegar a opinião de vocês de qual desses dois vocês vão achar mais sexo, mais atraente, sentindo os homens, beleza? Tem o perfume número 1 e o perfume número 2. São dois perfumes até bem conhecidos. Já sentiu esse perfume em alguém? Você acha que já? Tem um que tá me ensinando. Parecido, sim. Parecido, é? Já escolheu? Já. Pode ser que tiver na dúvida, pode sentir de novo, viu, gente? Pra ter certeza. Deixa eu ter certeza. Eu também. Tá em dúvida. Tem que dar o voto certo aí pra galera aí, ó, pra... Quando usar, fazer sucesso com as mulheres. É, sim. Tá bom. Decidiu também, é. Decidiu também? Decidiu. Vamos lá, qual que você gostou mais? Dos dois. Um. Do dois. Por que você gostou mais dele? Tipo, o um tá mais forte, mas o segundo tá uma... Tá forte, mas só com uma suave, assim, no fundo. Tá mais leve, né? Isso. Não tá aquela coisa tão pesada. E qual nota que você dá pra ele de 0 a 10? Um 8, mais ou menos. E pro... E pro... Você gostou do dois, né? Isso. E pro um, qual nota? Seis. Eu gostei justamente porque é mais forte. Eu acho que perfume masculino é o mais gostoso, quando é mais forte. De nota, pro um, eu dou um 9. E gostou muito, hein? Gostei, gostei. E pro dois? Um 7. Que eu achei bem... Gostou também? Bem doce, é bem mais leve. Gostei mais do dois. É. Senti um cheiro mais amadeirado, gostoso. Eu acho que me chama mais atenção, meu homem. Dá uma nota de... Oito. Oito? É. Que pro um? Cinco. Cinco. Bem menta. Você gostou muito e ela gostou muito. Sacanagem, né? Tudo. Olha, você que gostou do um, você gostou do Invictus, de Paco Rabanne. E vocês gostaram do dois, que é o 2&2 VIP Black, da Carolina Helena. Milene, tô com esses dois perfumes aí, importados, masculinos. Quero saber a sua opinião de qual desses dois você vai achar mais sexo, mais atraente, sentindo o Guilherme, beleza? Tá bom. Vai lá então. Tem o perfume número 1 e o perfume número 2. São dois perfumes até bem conhecidos. A galera até pediu bastante essa batalha. São dois perfumes bem conhecidos. Nossa, tá muito difícil. Os dois são bons? Muito bons. Eu acho que o 2. Número 2? Por que você gostou mais dele? Não. Não sabe? Mas você achou mais atraente, no caso. Com o Guilherme usar, você vai gostar mais. E qual nota que você dá pra ele de 0 a 10? 9. 9? Ele gostou muito dele então. Qual a nota com o número 1? 8. 8? Muito bom também. Ah, legal. O que você gostou mais é o 2&2 VIP Black, da Carolina Herrera. E o que você gostou um pouco menos é o Invictus de Paco Rabanne. Mas é muito bom. Aí Guilherme, fica a dica pra você. Se você for usar o 2&2 VIP Black. Pode deixar, pode deixar. Tudo bem, Elaine? Tudo jóia. Tudo jóia, né? Oi, Elaine, eu tô com dois perfumes aí masculinos, importados. Quero saber a sua opinião de qual desses dois você vai achar mais sexy, mais atraente de sentir nos homens, beleza? Tem o perfume número 1 e o perfume número 2. Pode sentir bem pra ter certeza, não ficar na dúvida. Com certeza é esse. Com certeza, número 1. Número 1? Por que você gostou mais dele? Gostei, achei o cheiro mais sensível e ao mesmo tempo marcante. Se for pra um homem usar, vai fazer sucesso. Com certeza, é o número 1. E qual nota que você dá pra ele de 0 a 10? 10, 10. Gente, esse perfume é muito bom. Muita gente tá dando nota 10 pra ele. E qual nota pro número 2? 7. 7, é bom também. É bom também, mas o número 1 é bem melhor. Superou, né? Superou. É, o que você gostou mais é o Invictus de Paco Rabanne. Não sei se você conhece. E o que você gostou um pouco menos é o 212 Vip Black da Carolina Herrera. Com certeza, é o número 1. Pode usar que é... Pode usar que vai ser sucesso. Temos o nosso campeão, Invictus de Paco Rabanne. Deixou pra trás aí o 212 Vip Black. Gente, mais uma vitória desse perfume que tem me surpreendido bastante. Esse perfume aqui tem agradado a mulherada em geral. E realmente é um perfume muito bom. Apesar de muitas pessoas falarem que não gostam, que sentem um cheiro de clara de ovo. Coisa que eu não sinto, mas tudo bem. Mas, mas, a mulherada tem gostado demais. E não é à toa que ele é um troféu, né? Um troféu de campeão. E não deu pra 212 Vip Black. Já comenta aí qual outra batalha que vocês querem ver esse perfume aqui. Contra quem? Deixem nos comentários aí. Contra a Manicold? Contra o Anilio? Já tem. Qualquer perfumes aí. Deixem no comentário pra gente fazer essa batalha. Pra ver até quando esse cara aqui vai ser invicto. O Invictus ainda está invicto. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Pra não perder batalhas como essa. E se você é inscrito, não esqueça de deixar aquele like e compartilhar com geral. Beleza? Até o próximo vídeo. Até a próxima batalha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.